Com certeza não me inscrevi pra sua bolsa. Ah, eu primeiro. Tá bom. Uma perguntinha retórica rápida. Esse é você, não é? Ah, não. O que você quer dizer? Olha pra isso. Uau, boa pegada. Mais de uma tonelada, 60 por hora. Não é fácil. Você tem talento. Isso, isso tá tudo no YouTube, não tá? Foi lá que você encontrou, né? Porque tudo isso é fake. Foi tudo feito no computador. É tipo... Aquele vídeo. Sabe qual é? Ah, tá, tá. Tá falando daquele OVNI sobre Phoenix? Exatamente. Opa, olha aí. Não! Isso... E aí? Você é o aranhazinho? O aranha que combate o crime? O garoto aranha? Hein? Não. Sou, sou o Homem-Aranha. Com esse pijaminha, não. Não é pijama. Meu dia até que tava muito bom hoje, sabia, senhora Stark? Eu não perdi o trem. Esse DVD player tava largado por aí. E... O teste de álgebra? Mandei bem. Quem mais sabe? Mais alguém? Ninguém. Nem a bonitinha da sua tia? Não. Não, 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 não. Se ela soubesse, ela ia pirar. E quando ela pira, eu piro junto, então... Sabe o que eu acho muito legal? Essa teia. Essa força de tensão é surpreendente. Quem fabricou isso aí? Fui eu. Ah, escala-paredes. Como faz isso? Luvas adesivas? É uma longa história. Eu tava... Olha... Você consegue enxergar com isso? Consigo, consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, sim. Eu consigo, eu consigo ver com isso, tá bom? É que... Quando o que aconteceu, aconteceu, os meus sentidos pareciam ligados no máximo. É sério, eu tinha muita informação. Então, isso me ajuda a ter foco. Você está precisando de um upgrade. Uma restauração completa de cabo a rabo. Exatamente por isso que eu estou aqui. Por que tá fazendo isso? Qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã? É porque... Eu tenho sido eu desde sempre. E tenho esses poderes há seis meses. Eu leio livros, monto computadores. E olha, eu adoraria jogar futebol. Mas eu não jogava antes, então eu não devo agora. Claro, porque é diferente. Exatamente. Mas eu não posso contar isso pra ninguém, então eu não sou. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz... E aí, coisas ruins acontecem? A culpa é sua. Então, eu quero ajudar os outros a fazer a sua parte. Tornar o mundo um lugar melhor, é isso? É, é, é. Ajudar os outros. É exatamente isso. Eu vou sentar aqui. Tira a perninha, tira. Tem passaporte? Não, não, não tenho nem carteira de motorista. Já teve na Alemanha? Não. Ah, você vai adorar. Não posso ir pra Alemanha, porque... Porque eu tenho dever de casa. Tá, eu vou fingir que não ouvi isso. Não, não, eu tô falando sério. Eu não posso matar a Alemanha assim. Pode ser um pouco perigoso. Eu vou dizer pra tua tia gata que eu vou te levar... Não, conta pra tia May. Tá legal, Homem-Aranha. Tira isso de mim. Foi mal, é claro que eu tiro.